Música Fala pessoal, bem-vindo ao canal GamePrimaRusca Tamo aqui com o André Luco Jogando de Bomking Bora lá E eu tentando aprender a jogar Caim Vamos ver se a gente vai sofrer um pouco menos nessa Ou se vai ser tão ruim quanto Verdade Olha, escuta aí Escutou? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Fire in the hole Boom, care for battle What? Five Five Four Three Two One The battle has begun Trim Trim Um Trim 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 Um Trim O que é isso? 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 velho, eu acertei ela 3 bombas e não chegou a matar, velho Ai, caraca, matei ela 3 vezes, cara, uma Eve tá vindo bem louca atrás de mim Nossa, aí que dá muito dano, cara, tô me enfocando em curar, cara, mas quando eu acertei com ela, logo eu tiro uma lasca Ué, o que aconteceu? Eu perdi meu especial Ai, caraca, puta, eu não acredito que não tinha ninguém no carrinho, velho Vai que a gente tá dando um pau, cara, eu tô destruindo a Maive do time dele, ela tá muito louca da vida comigo, cara Point spawning in 15 seconds I guess I am great You guys really played though Five, four, three, two, one Oh, sure, de? Ah, shit, sua rasta Nonoende Oh, go Aqqq Aqqq Estou atacando um monte de cura lá, hein? Deve cair no ar. Vai lá pra cima, bicho! Pera aí que eu tô com uma Eevee aqui, cara. Vai lá, foi? Tá indo já, campeão! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, eu tô com aevee! Eu não consigo fazer isso aqui! Ai, cara... Barique veio ajudar! Eu ia matar a Eevee pela 90ª, 50ª vez! O que é isso? O que é isso? Nossa senhora A torre do barique me matou Por trás ainda Tava de costas pra ela Ai cara Cara, a semente dela velho Cara, como é forte a semente dessa fadinha É, matou nós dois, atacada só Ai meu Deus Ai cara, quase Quase matei a Maiv Cara, ela usa o especial só pra vir atrás de mim Vai que a gente matou os dois Tanque e a cura lá Bacana Tá procurando até agora Ai eu não sei Ai eu não sei Quando ela joga ali pra fora Ele tonteou Na hora que ele tonteou Eu explodi a bomba Ai ela jogou ele lá pra fora Acabou Eu acho que tipo Matar assim Eu não consegui matar muito bem Cara, daqui a pouco você se acostuma Porque ela dá muito dano Velho Agora a cura Toda hora eu tô perdendo o que? Sim, sim Toda hora eu tô perdendo o que? Ai eu dancei Perdi o meu especial Ó Putsi Skrival Matei, matei o suporte Ai, cara, quem que me matou, velho? Olha, cara, ela atira assim pra qualquer lado e me acerta, velho Juro pra você, velho Ah, cara, esse barique, velho Ninguém ajudou a Yves atirando nele, não acerta um Tô chegando pra tirar todo mundo do meio, velho Você está brincando, eu vou sair Cadê ela? Não, eu... Que cagada, velho Eu achei que o Mako não tinha me visto Eu ia tentar dar a volta no carrinho Pelo menos a Willow deles não está nem aparecendo no jogo, né? Não! Tentei fazer uma coisa e ele bateu no teto Ai, que saco, eu ia tentar pegar, flanquear os caras Ai, que sarro, velho Ah, cara, não estou acreditando Quem que me matou, cara, eu ia matar Eu ia matar Eu ia matar Ah, velho Ah, velho, meu Olha esse barique, cara Cara, eu estou com a energia inteira, cara Joguei uma bola, ele me deu um tiro Me tirou quase metade da energia, cara Que mentira, velho Ah, eu queria saber como é que ela me matou depois que eu matei ela Sendo que o poder, os golpes dela, nem vou falar nada Olha, cara, meu Olha esse barique, velho Que que é isso, cara Porra, o barique chega perto de mim e eu morro, cara Tá louco, velho Que 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 é isso É agora, mano Vou até pegar coisa pra ganhar um pouquinho mais de energia, mano Pegar o que? Vou pegar a carta Tá, não tinha pegado não? Oi 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 3, 2, 1 I am the king! Yes! Be right back! Your king is under fire! It's not ready yet. Oh. Crazy. This is a mess here. Ah, man. The woman pulled me right when I would kill Maiv. Man. 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 американ. Man. Ah velho, meu, quando eu to matando a Maívia a terceira vez, eu acho, cara, eu to matando ela, cara, vem outro personagem e me mata, cara. Ah velho, a gente vai perder no final, cara. Cara, vai, eu tirei todo mundo lá de dentro, cara, bem no finalzinho. Vai, mata o Makoa, mata o Makoa, mata o Makoa. A gente vai perder no finalzinho, cara. Olha só, acertou o Makoa. Eu tenho tanto cara. Gaze into the abyssum. Não, gente, ai, cara, não. Ah velho. É pessoal, foi, foi, foi na raça, mas não deu certo Infelizmente perdemos essa E não fui o melhor dano ainda Quase 100 mil, mas não fui o melhor dano Olha o barique, velho É isso aí pessoal, até a próxima Um abraço e até lá